É sério isso? FIFA Mobile é sério isso? Pelo amor de Deus, para que não é sério, pelo amor de Deus É sério que vocês vão levar o Neymar de mim? Haha, Neymar! Calma, calma, Neymar! Eu não estou conseguindo dormir direito porque o que eu mais tenho lido dos meus inscritos são comentários como esse Rafaão, vende todos os jogadores do seu FIFA Mobile porque a última atualização está chegando e faz as missões das estrelas do passado Curtam para ele ver Aí, Rafaão, os jogadores do seu time não vão ter como migrá-los para o EAFC Estão falando que vai vir um FIFA 24, vão levar o Haaland de cueca, não vão me deixar com nada Eu vou morar na rua, vão me deixar sem teto Mas então é isso, rapaziada, nosso time que a gente lutou tanto Inclusive tem novidades aqui que eu dei spoilers só no meu canal 2 Ronaldo Fenômeno, eu comprei o Ronaldo! O Ronaldo estava aqui também! O Ronaldo! Tudo que eu construí aqui na minha passagem no Ferro VFC vai ir de água abaixo de Casagrande Não tem o que fazer, vai ter que pegar o Gorolana, vai ter que ir para o FIFA 24 Não vai ser FIFA 24, vai ser ESPODE! Casagrande, calma! Família, se você acredita que vai dar para a gente migrar o time para o FIFA 24 Deixa o like e comenta, Rafaão, vai dar! Só para mim ver o feedback de vocês Comenta, sejam realistas comigo e digam se realmente vai tudo zerar Porque, cara, meu time estava muito lindo, mano Eu estou até fazendo missãozinha off Na real, estou fazendo missão lá no meu canal 2 Que lá eu faço umas gameplay mais mexendo no menu aqui, aprendendo a jogar Lá no Rafaão Reage está rolando Mas aqui eu deixo para trazer só a nata do conteúdo de FIFA 1 Vai, ó, já pega o pacotão disso aí Já abre, já abre o pacotão Ih, pacotão, pacotão grandão Joias, viu, joias? Agora nada disso serve, nada disso já me alegra Créditos no Passa Estrela Acho que já vamos começar o vídeo de hoje Pegando um jogadorzinho gostoso Vamos ver aqui no Passa Estrelas Ih, FIFA Points Ai, meu Deus! Estamos muito perto do Carlos Alberto, menor Carlos Alberto! É o da praça, é nóis? Moleque, estamos quase ali Coletamos aqui as FIFA Points E vai ser bom Porque a gente vai pegar a quantidade aqui de FIFA Points 250 Eu já vou gastar aqui no caminho Já vamos pegar um Carlos Alberto Isso aqui é só item para upar jogador Vamos avançar mais uma casinha E nessa casinha vai vir o Carlos Alberto, menor Pô, e lateral direito nós estava precisado lá na zaga do FFZ Estava passando tudo, menor Nossa, a zaga estava tomando gol de tudo que é jeito, cara Agora com o lateral direito rápido Que vai voltar a marcar também Já era O homem tem 148 de ritmo Isso aqui é a Fórmula 1 Bora, vamos comprar aqui Ai, que delícia! Temos Carlos Alberto Tô adorando o conteúdo de FIFA Mobile Eu faço por amor Não é por adicência, não Tá, vamos ver esse jogador 105, 105 Aqui não costuma vir coisa boa Imagina, do nada o Neymar Xuxo Tá, Cuxo Cuxo Hernandes Tá bom, nunca ouvi falar Mas não era esse cara que a gente estava esperando pegar mesmo O hype do vídeo de hoje estava aqui no Carlos Alberto, mano Carlos Alberto Ai, mano, será que tem cena de entrada? Eu já sei a carta, mas ó Que cheirinho de coisa boa, tá? Que cheirinho de coisa gostosa que vai... Ai, meu Deus do céu! Cuxin! Brasil! Lateral direito Marcelo! Daniel Alves! Carlos Alberto! Ele lá diretamente da Praça Nossa, Carlos Alberto, veio pra compor a lateral direita do Ferro VFC Carlos Alberto Mas aqui você não vai ter tanto dinheiro quanto o Silvio Santos pagava lá na Praça Nossa Mas aqui você vai jogar no Ferro VFC Meu Deus do Carlos Alberto, Mariano Vicento! E se eu vender esse Carlos Alberto e comprar o bebê? Não, comprar o Neymar Pegamos o Carlos Alberto de nó! Obrigado! Carlos Alberto! Vou pegar o resto das paradinhas aqui, ó Pra que que você vai fazer isso aqui? Pra nada! Pra nada! Pontos do passe! Moleque, agora vamos pro meu time porque o objetivo é montar o time da Praça é nossa Vamos colocar Ivo Holanda na ponta direita Bananinha no ataque Tô brincando, eles não vão entrar no time Moleque, cadê? Cadê? Lateral direito já vaza, moleque Carlos Alberto! Carlos Alberto! Nossa! Mano, olha que... Que time! Que pena que eu vou perder minha conta, cara Eu do... Lutei, lutei, lutei! Eu lutei com oias e dentes Pra pegar essas cartas aqui Pra... Pra... Pra do nada Eu perder todo o meu time Olha que time apelão que eu montei, cara O Neymar nem tem mais espaço Porque tem Ronaldo Fenômeno Eu nem falei pra vocês Mas eu comprei o Ronaldo Fenômeno Brabo! Moleque, eu vou treinar esse Ronaldo aqui Eu não quero nem saber de nada Vou gastar uma nota nesse Ronaldo aqui, cara Mano, é porque eu sou fã do Ronaldo Fenômeno O Ronaldo Fenômeno é um dos maiores atacantes da história Se não o maior As camisa nova que já existiu Se não o maior Ronaldo tá aí na cabine Obrigado, eu fico até feliz de você falando assim de mim, Rafa Um momento assim que às vezes na carreira da gente Eu com 192kg lá no Corinthians Fazia o pivô, botava a bola na rede toda hora É legal ver alguém reconhecendo 151 de acelerador Mano, ele é muito forte, cara Por mais que ele tenha 97 de combatividade Vocês vão ver a gameplay a hora que eu for jogar com ele Cara, ninguém toma a bola do Ronaldo Ele é muito encorpado, cara Ele é um tanque, ele é rápido Ele faz tudo Já vamos gastar todos esses pau, véi, aqui Já vamos transformar nosso Ronaldo numa máquina Uma besta enjalada Subiu a classificação Ronaldo, Ronaldo Ele brilha muito no Corinthians E vai brilhar agora no Ferro VFC Ronaldo aumentou o nível Casagrande, o que tá achando o Ronaldo? O Ronaldo tem tudo pra brilhar Com a camisa do Ferro VFC, né O Ronaldo é um baita jogador Um baita investimento O Rafa investiu bem no Ronaldo Porque o Ronaldo não é pipoqueiro igual o Neymar O Neymar é pipoqueiro Eu tenho raiva de brasileiro que fala que o Neymar é pipoqueiro O cara blibazagteira da Croácia Pra aquele time do Brasil entregar a rapadura O cara não nasceu na geração do futebol O Ronaldo era Ronaldo Ronaldinho Rivaldo Roberto Carlos O Neymar tem que carregar todo mundo nas costas, pô Para de falar do Neymar Se falar do Neymar no meu vídeo Eu vou parar com tudo Ninguém fala mal do Neymar aqui no meu vídeo Pega os números do Neymar O cara virou neto agora no meio do programa Playhard, você também vai virar aí, ó Sacrifício pra evoluir o Neymar Quer dizer, o Ronaldo Eu tô com o Neymar na cabeça agora Nossa senhora, vou ter que gastar tudo no meu jogador Meu Jesus amado Nossa, eu vou queimar um Ryde Phillips aqui, ó Cara, meu Jesus amado Mas é o Ronaldo, tá? O Ronaldo vai ficar que nem um tigre, ó MEAU Nada a ver, o cara do nada berrando que nem um chimpanzé aqui, velho Subiu a classificação Nossa, esse Ronaldo vai ficar bolado Vamos, Brasil, vamos Vamos, tropa do Rafa Vamos deixando o like aí, o Ronaldo, ó Ronaldo veio pra largar o diabo de esquerda Casagrande Não é UFC Mas o Ronaldo veio pra encaixar o Arminlock, tá? Ronaldo veio pra encaixar o Arminlock, tá? Eu não sei aqui no UFC O Ronaldo, ele tem que girar dentro da área e fazer o pivô Porque se o Ronaldo começar a bater, ele vai tomar cartão vermelho Calma, Casagrande, tão falando de brincadeirinha Nossa, tá com 157 Troquei os pistão aqui do motor Tá com as 5 válvulas de cilindrada Ronaldo tá correndo mais que a marra 2.0 Tá com o carburador da XJ6 do Renato Garcia agora Nossa, cara, esse Ronaldo Esse Ronaldo é o brabo Já vamos subir a classificação aqui do nosso zagueiro, cara Não quero saber de nada E eu quero deixar meu time monstruoso Carlos Alberto também Já vamos dar o upgrade na Praça é Nossa aqui, ó Vamos comprar um banco novo pra Praça é Nossa aqui Pro Carlos Alberto ficar melhor Pronto Apaziada, não vou focar no episódio de hoje Em upar esses impulsos aqui Quem quiser ver gameplay um pouquinho mais específica de FIFA Mobile Canal 2 eu vou fazer Porque eu acho que pra galera que só quer assistir entretenimento É chato eu ficar mexendo nessas cartas aqui, tá ligado? Aqui eu gosto de vir jogar Comprar umas cartinhas Fazer uns pack openings E sem mais enrolação Estamos na Liga Internacional 3 Aqui é peixe grande Vamos ver como é que vai ser a primeira partida do dia aí Casa grande aí que é perigo E o Rafão tá começando a pisar em terra De chimpanzé nervoso De leão que morde De orangotango Que joga melão e coco na cabeça Que nem aquele do Rei Leão Nossa, tô falando nada com nada O cara tem uma dama torrena Uma dama traoré de centravés Ah, eu tenho close Eu tenho Ronaldo Eu tenho Vinícius Júnior Eu tenho história É os jogadores de Guarulhos Só flow, só flow O Rafão não tem Nossa, mano Batalha da aldeia agora na cabeça Só quem assistiu esse negócio aí Vai entender a referência Alguém conseguiu entender O que o Rafão tá fazendo Ele tá tocando de um lado pro outro Vambora close esse time É uma máquina Cadê o Ronaldo? O fenômeno aí Minha nossa hora de Fátima Chegaram bem Chegaram bem Deu legal bandeira Minha nossa hora de Fátima De Bruyne carregando pela mão direita Neymar Júnior Do jeito que ele gosta Achou a drama Tá horrível Neymar Eu vou pegar esse Neymar Carlos Alberto tentou chegar nele E não chegou Perigo aí Perigo aí Tem que afastar Afasta a zaga Minha nossa hora de Fátima Defendeu J-Heart Rapaz Os caras vieram bravos Não Quase tomei um gol Do Rick Dallas Menor É a cabeçada do Vem Ídolo Menor É a jogada de pescoço Do Vem Ídolo Vambora Vinícius Júnior Ele vai pro close Essa bora chega no Keynes E Dani Calvo Calvo da galera Ih achou o Ronaldão Aí que o perigo mora Aí que a Cascavel dá o bote Minha nossa hora de Fátima Ronaldo perdeu a bola Agora use o controle virtual Será que o jogo tá mandando Eu usar um controle aí Rapaz Outra coisa família Provavelmente vou perder minha conta Vou perder tudo Porque no FIFA 24 Não sei se vai dar pra rodar no emulador Aí lascou Vambora close Agora cala a boca Rafa e faz o gol Vambora close Virou Achou o Ronaldo O Ronaldo vai virar Ele é forte Ele é um tanque de guerra Ih falta nossa Boa juizão Close Lá dentro close Lá dentro close Que batida horrível foi essa close A minha avó de pantufa Chutava melhor que isso aí A minha avó Com o mal de Parkinson na canela Ela chutava melhor que isso aí Vambora close Na trave Casa grande Meu jogo tá pegando Se não fizer um gol longo Pode correr o risco de tomar Vambora Sócrates Ele acha o Zidane Zidane Vira o jogo Meu Deus do céu Invertida de jogo Errado Tudo errado Tudo errado Volta Pepe Volta Pepe Volta Pepe Volta Pepe Volta Pepe Jogou Deu errado Lá pra cima Vambora Zidane É o último lance do jogo Zidane Virou Virou com o cotovelo na cara É assim que esse time tem que jogar É cotovelo na cara É cotovelo na cara Vambora close Meu Deus close Que jogadaça falta nele Ele foi meter aqui É o samba de cá Que vai de lá Tá Trabalha essa bola Zidane lá dentro Tira Minha nossa hora de fato Mas que é isso Bugou Pênalti Pênalti sem juiz Foi pênalti Deram um chazão no Sócrates Dentro da área Ai meu Deus Vamos ter que botar o Neymar no jogo Vamos ter que botar o Neymar no jogo Tô vendo tudo Neymar já vai se aquecendo aí Neymar Lá vai o coxa Ele toca com a coxa Andramatroré Minha nossa hora de fato Mas sai errado que na hora certa Agora o goleiro saiu certo Vambora close Ankara close Ankara close Ele acha o Ronaldo Ronaldo Lambretar nele Vambora garoto Ronaldo Ele é imparável Ele é uma máquina Ele é uma besta E já ao lado Ronaldo falta nele É pênalti Seu juiz Cadê o pênalti Seu juiz Ei Ih rapaz Cadê o pênalti Close Girou Ronaldo Ronaldo Brilhas muito no Corinthians O jogo é pegado O jogo é difícil Mano tá dando um jogo difícil Agora nessa Liga 3 Rapaz Vou falar pra vocês E a entregada de Rapadura Rapadura foi entregue Rapadura é mole Mas não é doce Menor Nossa hora de fato Mandramatroré Ele girou pra cima dele Agora quem é que chega Saliba Chega jogando a saliva Na bola Ih Vambora Close Minha nossa hora de fato Minha nossa hora de fato É que o perigo Minha nossa hora de fato Mas do jeito que ele gosta Agora do jeito que ele gosta É do jeito que ele gosta É no samba No pé É na raça da Regina Casé Meu Deus Em contra-ataque Neymar Tira o Neymar Mato Bora Vinicius Bora Vinicius Cima dele Cima dele Vinicius Vamos Ronaldão Vamos Ronaldão Resolve Ronaldo Resolve Ronaldo Resolve Ronaldo Resolve Ronaldo Resolve Ronaldo Vambora Ronaldo Resolve Ronaldo Ah Ronaldo Dribla Meu Deus do céu Não Ele sai sozinho Toda hora Pô Ronaldo Ronaldo Brilha muito no Corinthians Brilhou no Corinthians Mas aqui não tá brilhando Perdemos Jogamos como nunca Perdemos como sempre O cara ainda botou emoji de bola na rede Esse pacote velho aqui Que nunca vem nada aqui Presta Vem sempre só uma sucata Vem aqui Passe da estrela Tá bom Vou reclamar de barriga cheia Como vocês viram no último vídeo Eu tô tentando vender Alguns jogadores aqui né mano O Militão ele tá saindo por 200 Não consegui vender Vou tentar vender de novo cara Porque o bagulho não vai O bagulho não vai Vou tentar vender de novo esse Joaquim também Ninguém quer levar o Joaquim embora Esse Neymar aqui Eu tô observando Mas a galera até comentou pra mim Rafaão Sonha mais baixo Pega o Neymar 113 E sai feliz Cara sinceramente Esse Neymar aqui Eu acho que é só hype cara 134 de ritmo 150 de finalização O meu Ronaldo Fenômeno Dá uma surra dele E esse Neymar aqui é meio campo cara Agora que eu percebi Ele não é atacante É o Neymar ali Mais cadenciado né cara Não é aquele Neymar Que a gente tá acostumado a ver Ponto esquerda Que dribla todo mundo Não tem um Pelé aqui ó Se você não tá com dinheiro Rafaão tem um Pelé Esse Cristiano Ronaldo Agora o coração balançou tá Esse Cristiano Ronaldo Agora o coração balançou tá Não tem Não tem espaço no meu time Tem Ronaldo Fenômeno Rivaldo Cara tem uma pancada de cara O problema é que a maioria Dos jogadores eu não consigo vender mano Só tô conseguindo vender Esse jogador aqui mais barato Isso aqui nem vai levantar fundo Pra pegar um Neymar Vamos ver quanto que tá custando O Neymar aqui cara Meu Deus do céu Tem um Neymar 113 aqui cara Eu vou querer tá Esse Neymar cara Eu preciso desse Neymar mano Eu não vou ser feliz sem esse Neymar Eu não vou conseguir dormir hoje a noite Se eu não levar esse Neymar pra casa Eu vou comprar Neymar Eu me espera Neymar Eu tô indo tirar um consórcio lá na casa Bahia dois fogão Vou vender minha casa Vou vender tudo pra comprar você Neymar Moleque eu vou comprar esse Neymar mano Eu nem tenho Vou gastar tudo que eu tenho Cara eu comprei já Eu comprei É meu É meu É meu Esse Neymar é meu Comprado Você é lindo Você é lindo Nossa esse bordão de 1989 Aqui no canal cara Resgatar jogador Pera aí Merece dancinha do parado no bailão? Merece Eu parado no bailão Eu tô com vontade de chorar A vontade agora é de chorar Calma até eu tô emocionado Eu não gosto muito do Neymar Eu falo no Twitter Mas dá vontade de chorar De ver quanta gente sofreu Casagrande é isso que eu falo pra você Casagrande Eu não quero saber de nada Já vou até botar no lugar Vinicius Júlio me perdoe Você perdeu a posição cara Cadê meu Neymar cara Eu comprei Eu comprei Eu paguei em 47 vezes Mais uma moto Mais uma carça jeans Cadê meu Neymar cara Só que ele tá no departamento médico Chegou com a perna podre Igual lá no Aulau Cadê você Neymar Neymar Cadê você Neymar Neymar Sumiu meu Neymar Rapaziada Tá todo mundo de prova aqui Passaram a mão em mim aqui ó Passaram a mão aqui Cara eu comprei um Neymar velho Cadê meu Neymar mano Um 113 eu não tava sonhando Meu dinheiro foi embora Cadê o Neymar Hashtag cadê o Neymar Moleque eu reiniciei o jogo aqui Se o Neymar não aparecer agora Eu vou entrar Eu vou entrar com uma ação Eu vou chamar o Celso Russomano aqui Eu não tô mais brincando Já deu de brincadeira E aí esporte Me trai Ah tá aqui o Neymar cara Eu reiniciei o jogo Meu Deus Mano eu fiquei gelado cara Olha Eu fui lá tomar uma água com açúcar Beleza Vinicius Júnior Claro O Vinicius Júnior Ele vai Mano mas eu não Não aparece o Neymar Quando eu vou trocar Ele aparece Cadê o Neymar cara Mano me passaram O vapo aqui cara Eu comprei aqui Até o Fred do Big Brother Brasil Aqui cara Mano por que que eu não posso comprar Comprei o Neymar só de enfeite Esse Neymar aqui Não tá dando pra colocar ele pra jogar Cara pelo amor de Deus O que que tá acontecendo aqui gente Eu vou ter que abrir um pacote aqui Ver se Mano eu vou abrir um pacote aqui Vou ver se o jogo Reinicia aqui O jogo tá bugado cara Eu não tô conseguindo usar meu Neymar Eu desconfiei que esse Neymar Tava muito barato Eu sabia que era da Shopping Que não era coisa que ia funcionar Gastar Eu tenho que gastar cara Quando eu tô estressado Eu sei que isso é igual a mulher quando entra no shopping Tem que gastar Tem que ir lá e gastar Vamos ver esse pacote de 500 pontos aqui Imagina Vem coisa boa Tá bom Deixa eu só treinar esse Neymar Vamos ver se é alguma coisa cara Se eu botar ele pra treinar Ele consegue Jogar no meu time Vou até subir a classificação dele Eu acho que não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas vambora Olha mano Esse Neymar tá bolado cara Um pouco covardia Eu não pude usar ele Olha esse Neymar Olha esse Neymar Casagrande com enorme tristeza Que vemos falar que Neymar Não foi liberado pra FIFA Pra jogar no Division Rivals do Rafael Vamos jogar a segunda partida Meu time não tá bem A gente empatou E não tem Neymar Eu vou ter que acionar o Celso Russomano Meu Neymar Levaram embora ali O contrato dele cara Os árabes não tão querendo liberar o Neymar Pra jogar Embora Ronaldo Ele achou coxa Chou coxa no close O jogo começa pegado Começou truncado Falta mesmo Celso Luiz Ainda bem que deu falta Casagrande Que eu já tava de olho daqui Casagrande O jogo é sem Neymar Mas tem o Neymar clássico aqui né mano Tem o Neymar antes do Chipudem aqui A cartinha básica do Neymar Mas vambora Zidane Falta nele seu juiz E falta é perigosíssima E falta agora é perigosíssima Ah o Neymar não vai poder bater Mas Zidane vai botar lá dentro Ai Bora Sócrates Lá no Zidane Faz o gol Zidane Nossa que golaço Fatiada Fatiada Será que a gente chamou de fatiada Com comemoração de Karate Kid Toma Zidane Um calvo Bolado Esse Zidane calvo aí é a carta mais Nossa senhora Que esvoleio Só eu fazia muito no Interclass Parece eu jogando no Interclass 94 Renatinho Renatinho jogou pra mim Eu voei que nem uma Fênix Todo mundo falando Vai Rafão Rafão Canela Magra fez esse gol no Interclass em 2007 Vambora Ronaldo Ele acha o close Close Bola Meia nossa hora de fato Mas o jogo é truncado O jogo é ruim O jogo é pegado Seria melhor ter assistido o Pelé Seria melhor ter comprado a carta do Pelé Neymar não tá liberado Mano comentem aí o que aconteceu com aquela carta do Neymar Que eu não vou poder utilizar ela Meu Deus do céu Debruni chegou Rick Dallas Dominou de costa Virou Jogou pro meio Achou ali o Rafael Leão Que chapuletou lá dentro do gol Casa Grande O jogo vai ser duro tá O Rafão começou a brincar demais Botou o Neymar ali Não sei porque esse Neymar não é o Neymar bom Calma que esse Neymar vai resolver Toque agora No close 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 nos Zidane Zidane Pelé Ronaldo Gira Ronaldo Bate Meu Deus do céu Ronaldo Mano o Ronaldo não fez nada Eu joguei uma partida agora a pouco O Ronaldo ele destruiu Agora ele tá tímido Não quer aparecer Ah vem Sancho Aí que o Perego Mora É que a Jaguaterica costuma morder Faça a vaga Lá pra frente Final de jogo Primeiro tempo pra acabar Seu juiz Não precisava acabar agora não Seu juiz Ia sobrar no close Ambora Tem que acelerar a marcação Pra cima do Courtois Fofaná Ele acha quem Eu não sei quem que ele acha Mas achou Ô coxa Olha aí Alexandro Chapuleta na frente Pro Zidane Ele toca no close Close e volta Close e volta Debruny pegou Debruny pegou daqui Debruny pegou de lá Minha nossa hora de fato Mas é que o perigo mora Tira Pepe daí Ambora close Ankara close Ai meu Deus do céu Era o Ronaldo Mano eu vou fazer que nem eu no play 1 Esse Carlos Alberto eu vou botar de ponta direita Vou fazer que nem no play 1 Quando a gente fazia com o Roberto Carlos O jogador rápido no play 1 Botava sempre no ataque O Carlos Alberto fica lá atrás E não participa do jogo Lá vem Sancho Ele acha o Harry Kane Perigo morando aí A bola bateu Dafecou em cima de Kane Vambora Salibar Salibar acha o Zidane Zidane acha daqui Close Recupera a bola close Vambora garoto Neymar tomou Meu Deus do céu Não sai vitória nesse time cara Esse time tá zicado Meu Deus do céu O goleiro louco O goleiro louco Ainda bem que eu parei Parei o goleiro Boa Aprendi a controlar o goleiro Bora Salibar Bora Salibar Bora o coxa Vamos Ronaldo Pacho close Vamos close Vamos close Dá Faz o coxa Dá no close Faz close Faz close Faz close Faz o gol close Meu Jesus amado Só falta nós tomar Aí lascou tudo Aí foi que lascou a bicicleta Rafael Leão Ele acha o sapato Meu Deus do céu Sapato veio rolando solto E defendeu o goleiro Minha nossa história de fato Minha nossa história de fato Bola perigosa O coxa Quem sabe Último contra-ataque Ela acha o pé do Neymar E Neymar de boa Seu juiz Seu juiz Seu juiz Seu juiz Seu juiz Seu juiz Vamos ter uma conversa De perto aqui Seu juiz Seu juiz Na hora que o Neymar Pega a bola Pra pessoal contra-ataque Separa tudo Seu juiz Casagrania Eu não gosto de acusar nada Mas eu sinto o cheiro Ali de manipulação Casagrania Não dá pra falar da arbitragem Porque a gente sabe O trabalho responsável Dos árbitros Mas voltou Faltou intensidade de jogo Moleque a gente não ganha mais nada Esse time Tá zicado Alguém jogou uma zica aí Tamo com o Neymar Que não dá pra usar Eu não sei o que eu fiz Na minha vida Fui contratar o pior Neymar Da história Não é possível Que não desbugou E eu não possa usar o Neymar Cara O que aconteceu Comenta aí rapaziada Eu vou encerrar por aqui Não tem mais vibe Pra continuar Eu quero meu Neymar Eu paguei caro nele Deixa o seu like Obrigado vocês Que sempre assistem aqui Os vídeos do canal Não se esqueçam De me seguir no Instagram ArrobaRafoTV Lá pra acompanhar tudo Me dá dica do joguinho aí Me seguir Ver minhas fotos de cueca Lá de samba canção E é isso rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Sem Neymar E tô mal Tô mal É isso